Lembretes da Serenidade Os mecanismos da evolução utilizam-se do trabalho como meio de disciplinar a vontade, domar os instintos, desenvolver a razão e sublimar os sentimentos. Joana de Ângeles Aqui vão alguns lembretes para a manutenção da serenidade. Libertar-se do supérfluo pela busca do essencial. Concentrar as energias no trabalho do bem. Alimentar os pensamentos com o que é belo e verdadeiro, evitando-se as construções inferiores da emoção. Trazer sempre em mente o propósito de acertar, desvencilhando-se do erro quanto possível. Cultivar a esperança quando a fé sentir-se vacilante. Dar à fé o devido tempo para ser edificada no amor e na compreensão. Escolher a caridade por roteiro de vida. Contribuir para o bem-estar individual e coletivo. Procurar estímulos nas ações meritórias dos benfeitores da humanidade. Insistir na sublimação dos sentimentos. Confiar em si mesmo pela certeza da filiação divina. E, acima de tudo, jamais desistir, construindo roteiros de luz para os próprios passos. Rodrigo, bilhete-se para a caridade. Transcrição e Legendas iBe Understanding Seja the Paris Results Abertura Procurar n hostile Abertura Torra Abertura Re consist Abertura 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 dominance Abertura Obrigado.